Música O índice de gestão descentralizada mede a qualidade da administração do programa Bolsa Família pelas prefeituras brasileiras. Quanto melhor for o desempenho do programa, mais recursos o governo federal transfere ao município como uma forma de incentivo. E para saber como esse dinheiro está ajudando as famílias, a nossa reportagem foi até a cidade de Formosa, em Goiás. Veja! Imaginem o que representa... Música Esta Kombi percorre as ruas de Formosa, município que fica a 80 quilômetros de Brasília, apoiando ações sociais do governo federal. Música O veículo foi comprado com recursos do índice de gestão descentralizada, o IGD. Música Esse índice é um instrumento que mede a qualidade da administração do Bolsa Família pelo município. Conforme o desempenho do programa, o governo federal transfere ao município recursos como forma de incentivo. No caso de Formosa, o índice de gestão descentralizada transferiu no ano passado 25 mil reais. No município, o dinheiro também tem sido utilizado para oferecer cursos de graça para os beneficiários do Bolsa Família. Um deles é o de artesanato. Aqui as alunas aprendem a fazer rosas. Além de passar o tempo, ganham habilidades que podem virar renda no futuro. Música Eu quero praticar para me fazer em casa, para me ajudar sem ser preciso eu sair para trabalhar, porque eu cuido do netinho. E fica difícil para mim, porque não tem ninguém para olhar ele. Aí esse curso já me ajuda. Música Nós temos assim a condição de estar exigindo um pouco mais, o que está errado a gente pede para refazer e com isso aperfeiçoa cada vez mais, né? E é uma renda extra realmente que elas recebem tendo a oportunidade de contribuir com as despesas de casa. O índice de gestão descentralizada varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior é o repasse para os municípios. O IGD avalia, por exemplo, se as condicionalidades do Bolsa Família estão sendo cumpridas, como a frequência escolar e o acompanhamento de saúde. Também mede se o cadastro único está sendo atualizado pelas prefeituras. O cadastro único reúne todos os beneficiários de programas sociais do governo. Música A gente sempre orienta a atualizar de dois em dois anos e caso mude algum dado na família, endereço, escola dos filhos, a gente pede para atualizar também. Mesmo que não tenha dado os dois anos. Música No ano passado, o índice de gestão descentralizada transferiu 522 milhões de reais para 5.425 municípios fazerem a gestão do Bolsa Família. Para este ano, a previsão é que o IGD chegue a 603 milhões de reais. Para os municípios participarem do Bolsa Família e terem direito ao IGD, precisam atualizar o cadastro único de assistência social. Nós temos que garantir que essa atualização aconteça. Quanto melhor for o cadastro, melhor é o nosso trabalho, melhor é a nossa focalização. Eu queria fazer um apelo para os prefeitos para nos apoiarem, para garantir que o cadastro no Brasil continue sendo um cadastro de altíssima qualidade, reconhecido não só como o maior cadastro do mundo, mas como o melhor. O melhor focalizado por várias instituições que também não tem nenhum vínculo com o governo federal para poder estar nos elogiando. Mas elogio, esse trabalho é um trabalho em parceria. Música Música Música